Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma CPFD, Oficina de Criação de Personagens com Ficção e Debate, e pegou três OVAs para fazer um tema em comum. O tema em comum que eu elenquei é Determinação, um eixo de debate. É um tema que eu já usei em Hozuki, na menininha dos livros, né? Para usar, no sentido, a personagem, né? Se eu esqueci o nome. Mine, Mine, a Mine. E, tipo, acaba que esse tema é importante nesse aqui também, principalmente por causa do New Tokyo, eu acho. Mas encaixa bastante também com a história de Cassio e Arliss, e por tabela com o terceiro também, que é On Your Mark, que é o clipe do Miyazaki. Eu acho que encaixa esse tema, por isso que eu usei ele como fonte de eixo de debate, Determinação, no caso. No caso, temos um pequeno problema, que o New Tokyo, ou... Eu vou falar o nome japonês aqui, peraí. É... O... Subindo, subindo... Money, Money, Make You Monogatari, ou New Tokyo, é mais fácil falar New Tokyo. São três OVAs em um. Isso é um problema. Eu vou usar o mesmo tema da Determinação nos três OVAs. Então, eu sei, vai ficar um pouco complicado falar disso aqui, porque vai dar cinco. É... Por tabela, cinco OVAs, né? Porque um deles contém três. Então... Mas eu vou considerar como se fossem... Três histórias. O New Tokyo como se fosse uma espécie de fronteira, um contorno... Para três. E aí, o Arliss e... O Cassius e o Arliss em um. E o On Your Mark em outro. Eu sei, é um pouco complicado. Mas é o jeito. Então... New Tokyo é o primeiro, né? Eu vou pegar aqui e fazer aquele esquema que eu faço de jogar as imagens. E já começa, de fato, com o New Tokyo. Aqui temos a Sati. Determinação na Sati. A Sati não é um personagem de determinação no sentido ativo. Ela é uma determinação no sentido curiosidade. Ela é passiva do ambiente. O ambiente é aquilo que manifesta fantasia, manifesta curiosidade, manifesta sons, cores, manifesta cheiros, manifesta, enfim, texturas. E ela literalmente é englobada por um mundo fantástico, mágico, onde lá dentro o espelho, assim como a Alissa no País das Maravilhas, com o seu gato Cicerone. E ela é literalmente consumida por esse mundo. Na verdade, no fim do OVA, mostra que ela está sendo consumida pelo mundo do entretenimento, que é a TV. Então, a determinação da Sati é a determinação da pluralidade imaginativa dentro de um mundo de cores e sabores, dentro de um mundo fantástico, dentro de um mundo completamente fantasioso. A determinação dela é muito passiva. Mas, ao mesmo tempo, é uma determinação, digamos, nutrida. Ela é nutrida pelo ambiente. Ela é nutrida pelo aquilo que a circunda. E tudo o que a circunda faz com que as ações dela sejam determinadas através da imaginação. É uma determinação subjetiva. Absolutamente subjetiva. Nada a ver com uma determinação de ação, de desejo, de vontade, de materialização da realidade. Não. É passiva, é imaginativa e subjetiva. O que é bem interessante se você for pensar que a determinação é uma coisa de, tipo, determinação de ação, de vontade, que é a palavra. Não estou usando a determinação no sentido de que as coisas são determinadas. Mas se indica que as coisas são materializadas através da ação, através da vontade, através do ímpeto. A Sachi não tem ímpeto. A Sachi é reativa. Ela é meio que a sombra, ao outro lado da moeda. Isso é interessante. E é por isso que eu gosto dessa determinação reinterpretada, no caso, para usar a New Tokyo. E a Sachi, não tanto o Cicerone, que o Cicerone é só um gato passivo ali no meio da zona toda. Mas dela vendo esse mundo fantástico de demônios, de yokais, de fantasia, de circo, de um Pierrot louco que conduz ela como se fosse o Coelho Branco para um mundo completamente surreal. Que é o mundo do entretenimento e é o mundo da passividade. E que, no fundo, é a Sachi literalmente anestesiada. É, em certo sentido, como é a palavra quando você fica hipnotizada? Você é hipnotizada pela vida e pela fantasia. Mas ela é determinada ao aplicar a sua curiosidade e ao aplicar a sua imaginação e a vagar com a sua imaginação pelo mundo fantástico. Seguindo para o segundo OVA do New Tokyo, eu falei que tem a três, né? Três, então tem que falar dos três. Tem a determinação do Zaki. O Zaki é o Zaki Hug. O piloto invicto e sua obstinação insana em continuar invicto. A determinação dele é a mais extremada aqui. E é a mais, digamos, ele é uma pessoa que não quer arredar o pé. Ele é uma pessoa que conquistou um patamar de excelência. Ele é o invicto, ele é o vitorioso, ele é o cara que conquistou o troféu. Que, enfim, ganhou todas as corridas. Ele não pode arredar o pé disso. Ele tem que manter o status quo. Ele é uma determinação de... melancólica, em certo sentido, destrutiva. de aflição, de dor, enfim, daquela alienação da vitória. Onde você não pode perder. Onde você não pode arredar o pé, você não pode voltar atrás. A partir de onde você já atingiu um grau de excelência tão alto, mas tão alto, mas tão alto. Que não é uma determinação de percurso, uma determinação de manutenção. Então o Zack Hug, ele é ativo em conseguir se manter no seu púlpito. No seu palanque, no seu... Ah, quando você ganha uma corrida? No pódio, né? Ele tem que se manter em primeiro lugar no pódio. Isso é o Zack Hug. Só que ele não pode se manter no primeiro lugar do pódio, porque a decadência, o tempo... Enfim, ele tá nesse processo de fracasso, processo de que não dá pra manter o ápice mais. Ele vai dissolver. Só que ele não quer dissolver. O que ele faz? Ele se destrói. Ele se destrói pra se manter dentro do pódio, manter em primeiro lugar. A determinação dele é avançar e competir consigo mesmo, com o seu melhor, com o seu ideal. E, na utopia, tentar abraçar essa utopia de maneira absurdamente dolorosa, destrutiva, ao ponto que ele evapora e se dissolve pra se manter como um fantasma vitorioso e vencer a si mesmo e transcender. É uma utopia de transcendência. Uma determinação de transcendência. Onde ele nunca vai aceitar a transitoriedade, a efemeridade, o fracasso... E perder o poder e a glória que ele já teve na vida. Então, o Zack é um personagem extremamente trágico. E é muito contrastante com um passivo de entretenimento que não tem ambição alguma. Ele é uma ambição em essência. Mas é uma ambição que chegou no topo. Ele chegou no limite. Ele tá no... Enfim, não tem pra onde ir. Mas ele tem que se manter nesse limite. Manter no pódio. Ele não tem pra onde ir. É um personagem estagnado no limite. É a determinação dele. É uma determinação de avançar que não pode avançar porque não tem pra onde avançar. Ele só pode regredir. Ele bateu no teto. Então, uma determinação extremamente dolorosa. Extremamente dolorosa. Isso é absurdo. É absurdo mesmo. Mas é incrível ao mesmo tempo. Porque... Pensa nessa situação onde você chegou no limite. E... A determinação nem faz mais sentido. Entendeu? Mas ele tem a determinação de manutenção. De manter nessa estagnação. No limite do limite da sua vitória, da perfeição. E é isso. O Zack é isso. Então, esse é o contraste que dá. Indo pro último desses três OVA's do New Tokyo. Temos uma determinação sofrida do Tsutomu Sugiyoka. É... Que é um engenheiro. Um proletário. Que vai assumir a obra. É... Que já nem... Que vai assumir a... Como é que é a palavra? Vai destruir a obra. Não é destruir... É... Parar a obra. Parar tudo. Ele tem que parar. Ele tem que... Eu não lembro a palavra. Não desconstruir. Não chega a desmontar. Mas... Enfim. Ele tem que paralisar a obra que está em andamento lá no pântano. Então... Aqui a determinação dele é uma determinação de sofrimento. Onde ele sofre. 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 Ele não tem autoestima. Ele não tem voz de comando. Ele está numa situação onde ele é inferior ao robô. Ao robô chefe. Que no caso a determinação do robô é corrompida. Também tem essa determinação dele contra a determinação do robô. É uma luta. Só que o robô sobrepõe ele. O robô sobrepõe a vontade dele. Sobrepõe a autoridade dele. Ele fica submisso ao robô. O robô ele quer... Definir não. Completar a obra. É... Finançar o trabalho. Enfim. O robô tem a missão. A missão do robô é... A qualquer custo... Fazer... Aquilo que foi ordenado a fazer. Ele se corrompeu completamente. Destrói todos os robôs no processo. É a do Tsutomu. Sugeoka no caso. É uma determinação de sobrevivência. Onde ele é oprimido. Onde ele é aniquilado. Ele está quase morrendo ali de fome. Enfim. Numa situação absurda. Onde ele tem que ser um revolucionário. É uma determinação do oprimido. Isso é interessante. Ela não é a determinação daquele que está no topo. Mas é uma determinação daquele que está no... Na base. Entendeu? Aquele que está abaixo da pirâmide. Ele literalmente tem que se esforçar... Para ter dignidade na vida dele. Ele não ter dignidade nenhuma. Ele é a escória. Ele é a escória no fundo do poço. E... Pelo menos naquela situação. Então ele é o oprimido. É... Tentando arraigar forças. Para lutar contra o opressor. Que no caso é o robô insano. Que... Está quase matando ele de fome. Quase matando ele literalmente. Fisicamente. Que se ele ir contra o robô. O robô vai agredir ele. Vai tentar matar ele. Então é uma determinação muito sui generis também. De escada. Onde ele vai ter que se auto reconstituir. É... Mesmo que seja na... Na adrenalina. E é na adrenalina. Que é atingir um ponto tão drástico. Onde se ele não fizer nada ele vai morrer. E... Ou ser subjugado completamente. Então o Tsutomo ele tem literalmente que. Através da insanidade. Através da dor. Através da reconstrução. Ser um revolucionário. Ser um... Sei lá. Individualmente falando analogicamente. Não coletivamente falando. Porque ele está contra uma opressão. Contra individualmente. Mas se a gente tiver na sociedade. Quando a gente tiver castas sociais. Oprimidas. Se rebelarem. Revoltarem. E irem para a violência mesmo. E o Tsutomo ele vai para a violência. É a parte destrutiva da determinação. Onde você. Entra no suicídio. E... Na adrenalina. E no ponto central. Onde você tem que fazer o que você tem que fazer. Porque o sofrimento é grande demais. Então... É... Ele também sofre. Assim como o Zaki sofria. Só que o sofrimento dele é um sofrimento. Onde ele tem que. Transcender. O seu sofrimento. Transcender a opressão. E lutar. Com unhas e dentes. Até o limite. Para conseguir. É... Respirar. Entendeu? É uma determinação de baixa autoestima. E não de alta autoestima. Ou seja. É uma determinação do oprimido. E não do opressor. Ou não do vitoroso. Mas sim. Uma determinação do perdedor. Onde o perdedor tem que reunir todas as suas forças. Para lutar. Por algo. E essa é a determinação do Tsutomo. O algo dele literalmente é fugir dali. Porque ele está quase morrendo. E é muito interessante. E fecha assim. O New Tokyo. Ou em japonês. O Money Money. É Monogatari. É Make You Monogatari. Que é esse OVA triplo. É... Que enfim. Eu comentei. E agora indo para o próximo. O próximo já vai. É sendo a história de Cassis and Arles. Eu sei que vai ficar um pouco. É... Longo isso aqui. E de fato. Próximo a Cassis and Arles. Agora que eu lembrei de clicar aqui. E temos a nossa protagonista. Que é a Cassius. E eu fui ver o nome dela. É de fato. Ela é a Cassis. Cassis. Cassius. Eu não sei qual a pronúncia disso. Cassis. Ela é a nossa protagonista dessa história. A determinação dela. É uma determinação de sobrevivência. A calorosa. Num berço social. Afetivo. Num berço social. Estruturado. Onde ela quer. É... Literalmente. Trabalhar pela sociedade. Pelo bem alheio. Ela é uma determinação de... É... Devolutiva. Ela está devolvendo para a sociedade. O calor. O... Enfim. A... A dignidade. A humanidade que ela recebeu. E ela trabalha como padeira. Ela aprende como padeira. Ela quer desenvolver as suas técnicas. E a sua... Aprimorar. A sua expertise. Na sua profissão. E ela está determinada a... Servir o outro. A trazer alegria. Trazer nutriente. Trazer felicidade. Através da alimentação. Ou através da profissão dela. Ao ser profissional. Ao ser uma padeira. Uma confeiteira. E nisso. É lindo. É uma determinação altruísta. É uma determinação onde não almeja topo. Não está embaixo. Ela é uma determinação onde, ao contrário dos outros personagens, não é passiva. É uma determinação ativa. Uma determinação de alcançar uma espécie de equilíbrio com o meio. E de trabalhar junto as pessoas. E para as pessoas. E com as pessoas. E também respeitando e também sendo apaixonada por aquilo que faz. Que é o trabalho dela. Ao ponto de ela ter que, infelizmente, abandonar o seu vilarejo. E ir para uma cidade grande para aprimorar a sua técnica. E aprender novas coisas. E virar um padeiro ou uma confeiteira expertise. Uma padeira expertise. Que domina a sua técnica. E consegue ter um resultado muito positivo e muito bom. Final. Que é o produto. Que é o pão que ela faz. Que é o pão que ela consome também. Mas que ela dá para os consumidores. Que ela faz para as pessoas. Então é uma determinação extremamente bonita. É a mais bonita de todas aqui. É a mais justa. É a mais altruísta. É a mais... Enfim. Não tem um pingo de egoísmo. E por tabela temos a determinação do parceiro dela. Que é o artista. Que é o Arlis. A determinação do Arlis. É a determinação passional. Do amor. E da busca pela amada. Pela que ele gosta. Tanto como o artista. Até a determinação dele de desenvolver a sua técnica. De aprimorar. Enfim. O esboço de fazer o desenho. De ter a motivação cotidiana para fazer o desenho. Assim como. A Cassis tem a motivação para fazer o pão. Para fazer o alimento. No caso o Arlis. Ele tem a determinação dele de artista. A determinação de orgulho dele de. Enfim. De desenvolver as suas técnicas. Mas a determinação emotiva dele. De ir atrás da pessoa que ele gosta. Que no caso é a Cassis. Ou seja. De ele ir. Literalmente. Para o mundo aberto. Para o mundo. Enfim. Selvagem. Digamos. Para o mundo. Incontrolável. Em busca. Da sua. Da efetivação. Da sua paixão. Então. É uma determinação. Egoísta. Em certo sentido. Mas é uma determinação. Que visa. A concretização. Do afeto. A concretização. Do amor. E do relacionamento. É uma determinação. É. É. Com a palavra. Interrelacional. Não é. Tem uma palavra para isso. Eu não lembro agora. É interpessoal. De relações interpessoais. É uma determinação. Que não visa. Necessariamente. O bem alheio. No sentido amplo. Que nem a Cassis. Mas visa. O bem pessoal. E o bem da felicidade. E da realização. Da felicidade. Na sua própria vida. Então. A determinação. Do Arlis. É Arlis o nome dele? Ah. Já esqueci o nome do meio. É. É Arlis. É esse tipo de determinação. E esse tipo de jornada. Que ele implementa. Então. É bem diferente. Porque ele também. Não está no topo. Mas ele almeja um topo. Ele não almeja uma estabilidade. Ele não almeja. Ele almeja alguma coisa. A Cassis. Ela não almeja necessariamente. Alguma coisa para si. Ele almeja alguma coisa para si. Então. Ele é mais próximo do Zack. Nesse sentido. Mas. Ele é mais tranquilo. Então. Ele também é contemplativo. Também é artístico. Então. Ele também é de entretenimento. Em certo sentido. Bem. Bem. Não tanto. Que nem a menina. Ah. Qual é o nome dela? Ah. Esqueci o nome da coitada. Vou pegar aqui rapidamente. Eu sempre. Sashi. Sashi. Não é tanto quanto da Sashi. No caso do outro. Ela não é de sobrevivência também. O do Arlis também não é de sobrevivência. No sentido de que. Ele não está acuado na vida dele. Ele não é excluído. É. Como é o caso do outro personagem agora de Sutomo. Então. Vários modos da determinação a se aplicar. E é bem interessante analisar isso. Né. Porque temos determinação no sentido de entretenimento. Temos determinação no sentido de manutenção. E de ganância. De perfeição no caso do pódio. Temos uma determinação de sobrevivência. Temos uma determinação aqui de altruísmo. De coexistência. De cooperação com o meio. E ao mesmo tempo de profissionalismo. E temos a determinação de paixão. Afetiva. Emotiva. Então. São vários tipos de determinação. E indo para o último. O OVA. Que é o OVA do Miyazaki. O nosso querido. Também da banda né. A banda do Change Yasuka. Que é On Your Mark. Estou até um pouco rouco já. Falando muito. Mas enfim. On Your Mark. É a determinação desses dois protagonistas. Que não tem nome. São da força policial. Que. Em uma situação ímpar. Quando eles destroem um culto. Satânico. Digamos. Que escravizava as pessoas. Eles acabam resgatando uma pessoa. E a determinação deles. É nada mais do que. O bem estar e o resgatar. E a manutenção da sobrevivência. Dessa entidade. Que também não tem nome. Alada. Dessa garota alada. Que eles resgatam. É uma determinação extremamente passional. Assim como a do Arliss. E extremamente honrada. Eu diria. É uma determinação. Ideal. Ideologizada. Honrada. Qual a palavra? Ah. Eu esqueci a palavra agora. Mas enfim. É uma determinação. De. Heróica. Digamos. Eles são heróis. Eles são pessoas que querem salvar alguém. É egoísta. No sentido de querer salvar alguém. É altruísta. No sentido de fazer bem. Para alguém. Ela. Não tem a ver com vitória. Mas tem a ver com resultados. É uma determinação. De ação. Como eu falei. Um tanto quanto heróica. Eu não lembro a palavra agora. De justiça. De. Esses esquemas positivos. Né. De índole. Ah. Tem a palavra. Eu queria lembrar as palavras. Mas de um modo ou de outro. Eles são. Ah. Eu não lembro a palavra. Eu queria realmente lembrar a palavra. Mas enfim. Vai ser essa palavra mesmo. Mas eles são. Esse tipo de. Postura. Heróica. Postura que vai pelo outro. É uma determinação. Eles abandonam. Literalmente. A vida deles. Eles abandonam a carreira deles. Eles abandonam. A estabilidade financeira. A estabilidade. Pelo outro. É. Pela justiça. Entendeu. Eles são. O suprassumo do heroísmo. Entendeu. Do altruísmo heróico. Que é um altruísmo também. Egoico. E que também é um altruísmo. Nesse sentido. Não. Altruísta. Ou seja. Ele é egoísta. Mas é muito interessante essa pegada. É um clipe curto. Onde eles. Tem um apego ali. De um afeto. De um vínculo. Um apego. Profundo. Com a. Com a menina alada. E. Resgatam ela. Eles vão contra o sistema. Eles destroem o sistema. Eles agridem. Não. Destroem no sentido de. Resgatam ela. E libertam ela. Então. Tem todo esse. O juízo de romance. Juízo utópico. Juízo de. Ideal. Entendeu. De ser uma. Um bem em si mesmo. De ser justo. De ser digno. De ser. É. Bonito mesmo. A palavra é essa. Entendeu. É uma coisa. Bem essa mesma pegada. Então. A determinação deles. Está no ato. De liberdade. Libertação. De libertar. A pessoa. Com o afeto dele. Se direciona. E. De efetivar. A justiça. Eles são justiceiros. Em certo sentido. Então. É sim. É a determinação. Na justiça. É a determinação. No ato. De. Se. Aplicar o certo. Na realidade. De ser moral. Então. É uma determinação. Moralista. Ao contrário. Das outras. Que são. Determinações. Pessoais. A tiranada. Cassis. É um pouco. Mais moralista. Mas. Ela é muito mais. Cooperativa. E coexistente. No caso deles. Não são cooperativas. E coexistentes. Mas eles são. É. Revolucionários. Também. Assim. Como. O. O. É. Revolucionário. É. Dentro. Do. Sistema. É. 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 interessante de determinação, convenhamos, ela bate muito com a determinação que eu fiz do Tsutomo, que no caso ele representaria o oprimido e sem poder nenhum. Aqui eles têm o poder e o poder deles é usado através de uma distorção, onde eles auxiliam e protegem e salvam o oprimido, que é o oprimido da menina alada. Então a determinação deles é o ato heróico e o ato de salvar vidas, de transformar a realidade, mesmo sendo parte do ciclo mais estável da sociedade e do ciclo, como eu falei, privilegiado da sociedade. E é isso pessoas, acabando aqui essa OCPFD. Esse tema funciona muito bem para esses cinco OVAs e dá muitas tonalidades e ficou muito interessante. Tirando esse último aqui do On Your Mark, onde eu acabei me perdendo por causa da palavra, eu queria lembrar a palavra, eu acabei me enrolando na hora de desbravar como a determinação desses policiais se desemboca e se desencadeia. Mas no fim foi bom, acho que eu consegui mostrar a determinação deles comparando com outras tonalidades, eles sendo os membros privilegiados, enquanto o Tsutomo, que era do New Tokyo, seria o cara que é oprimido e completamente, que não tem nenhuma chance de se rebelar contra o sistema. E para se rebelar contra o sistema tem que destruir o sistema. E aqui, no caso deles, é eles indo contra o sistema para aplicar a justiça, porque o sistema é injusto. Então eles meio que são, sei lá, revisionistas, talvez. E tem a determinação nos sentidos mais pessoais, de relações interpessoais mesmo, de ações pessoais. Desculpa as repetições das palavras, eu repito muitas palavras em OCPs e FDs. E temos a determinação em outros sentidos imaginários, estéticos, de entreter. E a determinação mais forte da palavra, que é a determinação individual da vitória, de alcançar um objetivo que é representado pelo USAC no segundo OVA do New Tokyo. É isso, pessoas, obrigado a me ouvirem e até um próximo OCPFD esporádico. Falou!